Oi meninas e meninos, hoje o vídeo vai ser que eu vou mostrar os meus livros e depois eu vou mostrar os de mim, tá? Que é o último. Primeiro, ciências, que eu amo muito, gente. Que é assim, gente, no começo. Aí, eu entrei muitas coisas legais, muito bonitinhas, gente. Ciências, outras ciências, gente, eu amo essas. Tem isso aqui, ó. E é muito legal. Tem esse, viver e aprender a misturada de matemática e português. É meio estranho, gente, gente. Ele é assim, ó, de português, né? É muito estranho. E esse também, que é de português, eu acho ele muito lindo. Eu gosto de ler, eu amo ler. Gente, olha, isso aqui é muito interessante ler. Por isso que quando eu vi ele, quando eu consegui ele, eu achei muito lindo. Daí, eu gostei. Então, gente, vou mostrar o gibi, ó, gente. Esse é o gibi. Ele é só de uma parte, ó, gente. Aqui, ó, ele é só de uma parte e tem fim. Olha, gente, ele vai falar ali com o cebolinho. E o cebolinho vai falar com o cachorrinho. Ele vai pra um lugar lá e me traz pra todo mundo. Então, gente, esse foi o vídeo. Se você gostou, aperte, gostei. Se você não gostou, aperte, não. Então, tchau.